Ouve isso aqui ó Feliz Natal da Tenda dos Brinquedos Eles são importadores e aqui você vai encontrar nesse Natal Um montão de brinquedos com precinhos Seu Felipe Levy O preço mais barato do Brasil E você ainda pode pagar em 5 vezes sem juros Trazendo 5 chequinhos pra cá, certo? Exatamente, e quem comprar mais de 100 reais Vai o que? Vai ganhar esse aqui, esse brinde aqui ó 50 lâmpadas pra árvore de Natal Legal, agora vamos dar uma olhadinha Vou começar mostrando presente pras meninas As mulheres sempre na frente Aqui ó, deixa eu te mostrar, já separei aqui, corre Esse aqui é o kit Beautiful Princess Pra sua princesinha, tá legal? Sabe quanto sai esse aqui? 15,99, você pode pagar em 5 chequinhos Tudo na loja em 5 vezes, tá? Agora aqui, Suzy, a boneca que anda com você Sabe quanto sai essa? Você não vai acreditar 49,99 é uma boneca desse tamanho, tá? Agora aqui, deixa eu botar esse aqui Olha o que tem de Papai Noel aqui pra você Se quer enfeitar também Vira só pra cá Dá uma olhada, que legal, tá? Agora mais presentes pras meninas Esse aqui é... Ah, para aqui A bonequinha Essa é a pirueta, tá? Ela dá cambalhota sozinha Só se empurrar que ela vira 9,99 cada uma É muito barato, não é? Boa, Felipe Aqui, ó É só ela mesmo Não, você não vai virar Não, não, não Eu tô imitando ela um pouquinho Tá bom Aqui, ó Deixa eu mostrar pra terminar rapidinho Esse aqui é o jogo de panelas O Kitchen Play Set Por 34,99 Agora, fora isso Tem muito mais pra você aqui, tá? De segunda a sábado Das 10h às 10h No domingo do meio-dia Até às 8h da noite No Shopping Lass Center Ao lado do parquinho Aqui no Lass Center, tá legal? E no Shopping D No segundo piso Loja 2001 O telefone é... 6950-5601 E você pode pagar em 5 vezes, hein? Corre